Estou aqui dentro do nosso orquidário, dando sequência nesse belo trabalho que a Rose tem ensinado a desenvolver aqui. Estou mostrando para vocês. Os resultados têm sido algo surpreendente. Olha como estão ficando essas plantas. Olha esses simbídeos, como que estão ficando. É coisa surreal do que eles estavam antes, do que eles estão agora. Olha só como ficou este simbídeo. Olha só, essa planta eu já vim esperando ela florir há mais de quatro anos e ela não desenvolvia. Aqui do lado dela tem uma segunda haste de outro simbídeo. Também é uma planta muito linda também, que eu também vim esperando. Agora está tudo começando a florir. Está vendo? E desde então eu venho desenvolvendo esse belo trabalho com a Rose. Olha essas folhas. Olha essa outra simbídeo que vai começar a sair aqui agora também. É uma planta lindíssima também. É um simbídeo semi pendente. É uma planta lindíssima também, que é um bom tempo não floria. Está vindo agora também. E aí a gente está executando esse belo trabalho. Nós estamos aqui no Orquidário Alvorada, como vocês podem ver. É o nome até que ela me ajudou a desenvolver junto. Orquidário Alvorada. Entendeu? A gente chegou nessa conclusão também. Estamos aqui no Orquidário Alvorada. E só dizer, mais uma vez, Dom Nobre, gratidão como sempre. Você, como sempre, fazendo esse belo trabalho. Você, como sempre, ajudando a gente a aprender e a gostar mais dessas maravilhas que são nossas orquídeas. Nobre amiga, gratidão como sempre. Forte abraço. Estamos juntos.